História da cidade de Chiquichique Bahia. A região era habitada primitivamente pelos índios Massacarás, Pontás, Aracajás e Amoipiras. Por volta da década de 1540, sertanistas à procura de ouro iniciaram o desbravamento do Vale do São Francisco. Formaram-se fazendas à margem direita do rio, em terras basicamente pertencentes às famílias Casa da Ponte Mestre de Campo Guedes de Brito. Na segunda metade do século XVI, em terras do coronel Garcia da Vila, da Casa da Ponte, iniciou-se o arraial Chiquichique. Situava-se na ilha do Miradouro, nome originário da expressão popular da químira ouro nas serras. Edificou-se ali a Capela de Santa Ana. Mais tarde, construiu-se a Capela de Senhor do Bom Fim em terra firme, à margem da Ipoeira, na Fazenda Praia, de propriedade de Sebastião José de Carvalho. Formou-se novo núcleo populacional. Os habitantes da ilha do Miradouro foram se transferindo para o local. A origem do topônimo foi a grande quantidade dos captos Chiquichico, encontrados pelos primeiros povoadores. Formação administrativa distrito criado com a denominação de Chiquichique, em 1714. Elevado à categoria de vila com a denominação de Chiquichique, pelo Decreto de 6 de julho de 1832, desmembrada do município de Cento Cé. Sede na antiga povoação de Chiquichique. Constituído do Distrito Sede. Instalada em 23 de outubro de 1834. Pela Lei Municipal de 28 de abril de 1900, foram criados os distritos de Mata Fome e Tiririca e anexados ao município de Chiquichique. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, a vila aparece constituído de quatro distritos. Chiquichique, Mata Fome, Pedras e Tiririca. Elevado à condição de cidade com a denominação de Chiquichique, pela Lei Estadual n. 2082, de 13 de junho de 1928. Pela Lei Estadual n. 2204, de 8 de agosto de 1929, é criado o Distrito de Canabrava do Gonçalo, com território desmembrado do Distrito de Tiririca e anexado ao município de Chiquichique. Pelo Decreto N. 7.479, de 8 de julho de 1931, o município de Chiquichique, adquiriu o extinto município de Assuruá, como simples distrito. Pelo Decreto N. 8.456, 15 de julho de 1933, desmembra do município de Chiquichique, o Distrito Assuruá. Elevado novamente à categoria de Município. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de cinco distritos. Chiquichique, Canabrava do Gonçalo, Mata Fome, Pedras e Tiririca. Em divisões territoriais datadas de 31 x 1936 e 31 x 1937, o município aparece constituído de seis distritos. Chiquichique, Canabrava do Gonçalo, Central, Mata Fome, Pedras e Tiririca. Pelo Decreto Estadual N. 11.089, de 30 de novembro de 1938, o Distrito de Mata Fome, Pedras e Canabrava do São Gonçalo passaram a denominar-se, respectivamente, Ibessema, Marrecas e o Ibaí. No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de seis distritos. Chiquichique, Canabrava do Gonçalo, Central, Ibessema, Esmata Fome, Marrecas, Espedras, Tiririca e o Ibaí, Escanabrava do Gonçalo. Pelo Decreto-Lei Estadual N. 141, de 31 de dezembro de 1943, retificado pelo Decreto Estadual N. 12.978, de 1 de junho de 1944, o município de Chiquichique passou a grafar Chiquichique o distrito de Marrecas a chamar-se Ibra. No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município é constituído de seis distritos. Chiquichique, Exichichique, Central, Ibessema, Iguira, Esmarrecas, Tiririca e o Ibaí. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1, VIL, 1950. Pela Lei Estadual N. 628, de 30 de dezembro de 1953, é criado o Distrito de Lagoa da Canabrava, expovoado de Lagoa, e anexado ao município de Chiquichique. Pela mesma Lei Estadual acima citada o Distrito de Ibiacema tomou a denominação de Copixava. Em divisão territorial datada de 1, VIL, 1955, o município é constituído de sete distritos. Chiquichique, Central, Copixaba, Exibessema, Iguira, Lagoa da Canabrava, Tiririca e o Ibaí. Pela Lei Estadual N. 1017, de 18 de agosto de 1958, desmembra do município de Chiquichique, os distritos de Central, Lagoa da Canabrava e o Ibaí, para constituir o novo município de Central. Em divisão territorial datada de 1, VIL, 1960, o município é constituído de quatro distritos. Chiquichique, Copixaba, Iguira e Tiririca. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1, VIL, 1988. Pela Lei Estadual N. 4839, de 24 de fevereiro de 1989, desmembra do município de Chiquichique o distrito de Tiririca. Elevado à categoria de município com a denominação de Itaguaçu da Bahia. Em divisão territorial datada de 1, VIL, 1993, o município é constituído de três distritos. Chiquichique, Copixaba e Iguira. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. E aí E aí E aí E aí E aí